Com certeza aí, poeta dos caminhoneiros por aqui, é o CDzão, Conexão Centro-Oeste, volume 1 DJ, canaleta aí, 26 do AM, Dourados, Mato Grosso do Sul, vai ser no rancho hein, e o 004 que tá por aí, o R.A. Soares né, homem do cargo, negócio de caçamba, aí o Duvalo e o Tuba, fazendo parte do CDzão, Conexão Centro-Oeste, volume 1, e o 005, vai sendo ali o maninho né, o homem do VM ali, na câmera fria, dois motos pra tomar de conta, acho massa hein, qualificado todo, Na sequência com certeza aí, o 006, é o teto louco, VW 250 hein, negócio de graneleiro, e a pois, é desse modelo aí meu rei, É o CDzão, Conexão Centro-Oeste, poeta dos caminhoneiros, da Bahia, para todo o Brasil Com certeza é o povo aí, tacando a letra 26 do AM, é o povo que representa, Dourados, Mato Grosso do Sul É o CDzão, é o CDzão, volume 1, Conexão Centro-Oeste, é o primeiro de moitos, Pode não ter preguiça, poeta dos caminhoneiros por aqui, da Bahia, para todo o Brasil, é o CDzão, Conexão Centro-Oeste, 26 AM, a canaleta Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá